Música Foram realizadas neste fim de semana as finais do Campeonato Sudoeste de Futsal. Os jogos foram na cidade de Presidente Jânio Quadros. O time da casa não conseguiu chegar até a grande final que foi disputada por Luiz Eduardo Magalhães e Arcel de Cândido Sales. E o time de Cândido Sales levou a melhor. Enquadra os dois finalistas. A equipe de Luiz Eduardo Magalhães e Arcel de Cândido Sales disputam o título de melhor time da 14ª edição da Copa Sudoeste de Futsal. O campeonato começou em abril. Foram 63 partidas até aqui. Ao todo, 36 equipes participaram da competição. Foram 36 equipes com 28 cidades. Nós tivemos dois meses e pouco de competição. São nove finais de semana. A final foi no ginásio de esportes de Presidente Jânio Quadros. O time da casa também participou do campeonato. Mas foi despacificado na semifinal. Perdeu uns pênaltis para a equipe de Luiz Eduardo Magalhães. Na final, o time de Cândido Sales começou mais aquecido. Não demorou para abrir o placar logo no comecinho do jogo. Mas no meio da partida, a disputa começou a ficar equilibrada. A equipe de Luiz Eduardo começou a pressionar, chegou junto e igualou o placar. Não demorou e passou na frente. Terminou o primeiro tempo com um gol de vantagem. 2 a 1. O torcedor que veio de longe para prestigiar o time, cerca de 700 quilômetros, ficou satisfeito. É uma distância muito boa, mas vale a pena. O time que a gente vem sempre divulgando na região do sudoeste. E sempre vem dando-nos alegria lá na nossa cidade. Cerca de 150 quilômetros também não impediram que a torcida de Cândido Sales viesse a Jânio Quadros. Apesar da desvantagem, durante o intervalo, o torcedor também estava confiante. Estamos aqui para isso, para torcer. Levar o time para cima, levantar a moral. Tanta confiança parece que deu certo. O Arcel voltou mais concentrado para o segundo tempo. E logo conseguiu empatar e abrir vantagem de dois gols. Em seguida, o time de Luiz Eduardo diminuiu a diferença. Mas o Arcel ainda marcou mais gols e terminou com a vitória. Com placar de 6 a 3. Os times receberam troféus e premiação em dinheiro. O nosso time sempre trabalhou forte nos treinamentos para isso. Dependente do resultado, a nossa equipe fez uma grande competição. Desde o primeiro zonal, a gente é uma equipe convidada. Não somos do sudoeste aqui do estado, mas é uma equipe convidada. E toda vez que a gente vem, a gente chega nas finais. A TV Sudoeste também foi premiada com um troféu pela parceria e incentivo ao esporte. Campeão! É campeão! E o Campeonato de Futsal do Sudoeste este ano foi em homenagem a Marcos Ferreira, ex-diretor da TV Sudoeste e um dos responsáveis pelo surgimento desta competição esportiva. E a TV Sudoeste e um dos responsáveis pelo desenvolvimento da TV Sudoeste e um dos responsáveis pelo menos da TV Sudoeste. E o Campeonato de Futsal da TV Sudoeste e um dos responsáveis pelo desenvolvimento da TV Sudoeste.